A campanha Rio Itaúna Sempre Vivo foi só o começo de uma longa jornada. Começou com um financiamento coletivo que recebeu contribuições de pessoas do Brasil inteiro e do mundo. A comunidade de Itaúna participou ativamente, divulgando, contribuindo, apoiando com festas e muita torcida para alcançar o objetivo. Arrecadar recurso, fazer um filme, começar um coletivo juvenil pelas águas e montar uma exposição fotográfica sobre a importância histórica do nosso rio. E agora segue um movimento coletivo por toda a bacia, juntando muitas pessoas, estudantes, professores, pequenos agricultores, fazendeiros, pescadores, prefeituras, ambientalistas e tantos outros que acreditam numa sociedade mais sustentável e com abundância para todos. Em 2018, jovens de Itaúna foram convidados a participar do curso de formação Jovem Protagonista. Vários deles estiveram presentes nos dois módulos conduzidos pelo educador Leonardo Rodrigues e criador do método Verde Perto Educação. O primeiro em Itaúna e o segundo na reserva biológica do Corvo do Veado em Pinheiros. Nesses dias, os jovens tiveram contato com temas sobre recursos hídricos através de palestras, artes e vivências na mata. Interação, convívio, diversão e muito aprendizado fizeram parte dessa história. Depois da campanha em 2017, no ano de 2018, a primeira equipe foi a campo fazer a produção. Conhecer melhor a bacia do Itaúna, estabelecer contatos com possíveis entrevistados e marcar as locações. Feito isso, novas pessoas se juntaram à equipe e partimos para as gravações. Muito chão rodado, muito rio navegado, muitas conversas depois, voltamos para casa, com mais de 100 horas de material gravado. Em 2019, fomos para o estúdio, editar o material de vídeo e áudio, fazer a música e a arte gráfica. E, finalmente, nosso filme está pronto para subir o rio e navegar pelo mundo. A SAP participa ativamente de conselhos e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúna, onde representantes do governo, do setor privado e da sociedade civil se encontram para debater e propor caminhos e soluções para os problemas que afetam toda a nossa região. Com apoio de parceiros como o Projeto Terra-Mar, participamos de eventos internacionais como o Fórum Alternativo Mundial da Água e o Fórum Mundial das Águas em Brasília, que reuniu milhares de pessoas de todo o mundo. Levamos nosso rio para o cenário mundial, ganhamos o terceiro lugar no Festival de Cultas sobre as Águas e nos juntamos ao movimento global que acredita que água é um direito de todos e não mercadoria. Participamos da construção do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itaúna em busca de soluções para a recuperação do nosso rio. Junto com a Associação de Pescadores de Itaúnas, fomos ao seminário sobre a recuperação da planície costeira do Rio Doce e a diversas reuniões para cobrar os direitos do nosso território e do nosso povo atingido pela lama da Samar. Apoiamos a criação da Comissão de Atingidos e Atingidas de Conceição da Barra e o cadastro da população Junta Renova. E seguimos em reuniões, encontros, feiras, teias, sempre fortalecendo o nosso território. Em 2017, montamos a exposição SAP 20 Anos 20 V, resgatando a nossa história de intensas relações com a vila, com o parque e com a Mata Atlântica. Um momento de celebração e agradecimento. Em 2017 e 2018, realizamos seis encontros com agricultores e interessados para falar sobre agroecologia com o professor Rafael Pena. Conseguimos que alguns participassem do curso sobre sistemas agroflorestais oferecido pelo Projeto Biomas do Incapé. Fomos para a Fazenda Ouro Fimo, em Jequié, na Bahia, e passamos lá quatro dias, com o professor Henrique Souza, um dos maiores especialistas em agricultura centrópica do país, aprendendo sobre a produção orgânica e o cuidado com as plantas e com a terra. Em 2018, estabelecemos uma linda parceria com a Associação dos Pescadores de Itaúnas para funcionar o ponto de apoio do Rio Itaúnas Sempre Vivo e abrigar o ponto de memória Rio de Histórias, ser um espaço de encontros, receber moradores e turistas e apoiar a divulgar a comercialização do artesanato local. O Cineclube Vila, Vida, Imagem, Luz e Ação, leva desde 2017 o cinema para a Praça de Itaúnas e para as escolas, sempre com o intuito de promover o aprendizado, a cultura e o lazer através da arte do cinema para adultos, jovens e crianças. A Rádio Comunitária Dunes de Itaúnas, de concessão da SAP, passou por várias melhorias para que voltasse a funcionar dentro das normas do Ministério das Comunicações. Novos equipamentos foram comprados, parcerias foram estabelecidas, encargos atrasados foram quitados. O conselho foi formado e hoje a rádio funciona numa sala do Parque Estadual de Itaúnas sobre o cão-mando incansável e todinho. Saberes das Mulheres Um projeto que reúne um grupo de mulheres uma vez por semana para conversar, conviver, trocar conhecimentos e dúvidas sobre plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais. Essas vivências acontecem no viveiro comunitário de Itaúnas, no espaço Arte e Vida, nas trilhas do parque, nos quintais e cozinhas dessas mulheres. Essa aqui que é a favaquinha, que tinha muito lá na Itaúna velha, esse aqui, ó. Serve para tosse, para quando a criança está gripada, fazer chazinho, tirar o catarro do peito. Tem sido um espaço para a comunidade estar utilizando para seu beneficiamento próprio na colheita de ervas, de hortaliças que precisem, assim, de imediato. A gente tem um mostruário de 50, mais de 56 plantas, espécies diferentes dentro do viveiro. Encontros para fazer comidinhas com as panques e provar novas receitas e experimentar novas possibilidades. As de preparação de chás e tinturas, onde colaboradoras trazem seu conhecimento para compartilhar com as demais. As visitas aos quintais, onde as anfitriãs recebem as convidadas e apresentam seu jardim, seu quintal, suas plantas, um momento gostoso de interação, de troca, de aprendizado. A flor do marromacho se usa para fazer xarope, que aqui antigamente o pessoal falava melador, hoje em dia também se fala melador. Aconteceu também o curso de viverista, que reuniu homens, mulheres, senhores, senhoras e jovens de Itaúnes. Já acontece a colheita de ervas, de temperos, de hortaliças, que são levadas para a Feira da Vila. É oferecida à comunidade esse alimento orgânico, saudável e produzido no próprio viveiro comunitário. No projeto, a gente tem também a linha da pesquisa, onde a gente faz o levantamento das espécies que ocorrem dentro do Parque Estadual de Itaúnes. Onde um dos nossos objetivos, e acho que um objetivo importantíssimo, é trazer os meninos do ensino médio para esse universo científico e no desenvolvimento de uma pesquisa. Onde os dados que a gente coleta serão utilizados também, fundamentados para a elaboração de atividades de educação ambiental com crianças do ensino fundamental. Então, a gente tentou fazer um casamento entre o ensino fundamental, o ensino médio, e o conhecimento acadêmico. A gente começou em abril desse ano e a gente já conseguiu várias espécies de borboletas e eu nunca imaginava que a gente poderia ter tanta diversidade de borboletas aqui no parque. Algumas das atividades que já aconteceram foram oficinas de fotografia, trilhas com apoio do Parque Estadual, com outro projeto, Escola da Mata. E a gente utiliza, tem utilizado bastante o viveiro como um desses espaços para a educação ambiental. De tecnologia social, que é a coleta da água da chuva aqui para a sustentabilidade do viveiro. Então, as crianças vieram, aprenderam todo o processo de captação para reproduzir em casa e na escola foi feito. E para estar utilizando como espaço para a escola fazer atividades práticas de educação ambiental, de ciências e de vários outros temas. A gente está fazendo compostagem. A gente catóse as minhas alquinhas. A verde, folha seca. Casca de banana. E tudo mais. Sem coisas ácidas. É, tipo, casca de frutas, mas não pode botar carne. Verduras. Servem para fertilizar e espantar as pragas das plantas. Eu entendi. E... No minhocaro tem... Tem minhocas. Como já sabemos, memória é como um rio cheio de peixes. É só jogar a linha e ir puxando que vem uma atrás da outra. O Rio de Histórias fez um mergulho nas memórias dos moradores de Itaonas e sua convivência e vivência com o rio. Muitas conversas, muitas lembranças, muitas risadas e algumas lágrimas resultaram em um acervo importante para as gerações futuras e na exposição fotográfica Rio de Histórias, que foi recebida pela Associação de Pescadores de janeiro a maio de 2019. Quando o rio era rio, que a gente lavava roupa no rio, que a gente lavava louça no rio, que a gente tratava peixe no rio, meu pai pegava a canoa lotada de morobá, cará, traíra, jundiá, judeu, e nós tratava... Minha mãe mandava nós molar a faca que meu pai estava chegando, nós limpava aqui esse peixe todinho. Então, gostei desse encontro, falar do nosso rio, que está morrendo, que nosso rio tem que voltar ao que era. Desde que a exposição foi inaugurada em janeiro de 2019 e até hoje, maio, muita, muita, muita gente passou por lá para apreciar as fotografias, ouvir as histórias em vídeos e conhecer um pouco mais sobre a história do Rio Itaúnes. Foram muitos e muitos e muitos moradores da vila, senhoras, senhores, jovens, crianças, muitos turistas do Brasil e de outros lugares do mundo que se encantaram com as histórias, com as memórias e com a força do Rio Itaúnes. Estudantes do ensino médio e do ensino fundamental também visitaram a exposição. Curiosos e empolgados, com as histórias dos seus antepassados e atentos às fotografias e fascinados com a canoa de um tronco só. Em 2019, comemoramos com as escolas Benônio Falcão de Gouveia, Escola Dunas e Ciranda Cirandinha o Dia Mundial da Água, com atividades que duraram a semana inteira. Foram brincadeiras, gincanas, teatrinho de fantoches, filmes e visitas à exposição Rio de Histórias. Aprender brincando foi pura alegria. Em janeiro de 2019, aconteceu a oficina de percussão Beto Castanho, em parceria com a SAP e o projeto Nossa Vila. Música Nesse ano de 2019, em parceria com o Rio de Janeiro Comunitário e com a SAP, o projeto Música da Floresta associa a capoeira com a importância da conservação das espécies florestais que são utilizadas nos instrumentos e fazem a música da capoeira, patrimônio imaterial da humanidade. Com muito orgulho, apoiamos a ida dos grupos de Itaúna para Vitória no Carnaval 2019, levando nossa cultura para todo o Estado. Em 2019, seguimos com várias ações. O Movimento Rio Itaúna Sempre Vive segue remando em favor da recuperação das nossas águas. Seguimos sonhando por um mundo melhor, planejando novas atividades, realizando as boas ideias e celebrando cada uma das conquistas. Música